E a gente, acabou! Acabou, não aguento mais esperar. Chegou a nossa hora de mostrar a nossa força. Vamos para a Terra e vamos mostrar do que a gente é capaz, da nossa força! É isso aí! Vamos lá? Bora! Quem tem ideia? Eu tô com ideia boa, cara. É o seguinte, a gente podia ir até a Terra, tá? Chegando lá, a gente abduz uma vaca. Muito bom! Muito boa a ideia! Olha ela ali, ó. Aí, ó. Legal, legal. Não, legal. Não é que já fizemos isso. Não adiantou nada, a vaca ficou aqui cagando essa merda toda. Foi horrível. A gente teve que ficar limpando essa porra, jogamos daqui de cima, matou gente lá embaixo. Foi uma merda. É que depois a gente devolve ela com dois furinhos, tá? Aí o pessoal fica perdidinho, fica achando... Ai, será que é um chupa-cabra? Ai, não! É o cadeirudo! É o chupa-cu! Não, não adianta. A gente tem que fazer uma coisa um pouco maior, mais forte, mais grande, pra botar a nossa marca mesmo, assim. E umas pirâmides? Funciona também, né? Porra, pirâmide é maneiro, cara. Não, já fez pirâmide, já fez. Deu um puta de um trabalho colocar aquelas pedras lá. Só a gente achou graça. Tem que estar tentando entender que porra é aquela até hoje. Ninguém nem achou que foi a gente. A gente nem assinou nada aquilo ali. Fizemos em vários lugares, várias pirâmides, empilhamos pedras. Aí fica aquele negócio lá com todo mundo achando que ainda foram os egípcios que fizeram. E se a gente pegasse umas plantações bem grandes e a gente cortasse a plantação fazendo desenhos circulares, tipo uma mandala? Mostra, hein? Sabe, eu tenho várias mandala aqui que estão muito fodas. Olha essa mandala. É, então, deixa eu te falar. Ó, ó, ó. Não é nada. O pessoal fica achando que é um bêbado louco da cidade que fez. Não tem nada. Ninguém sabe que foi a gente que fez aquilo. Desculpa, mas é, todo mundo sabe que eu sou o cara das mandalas, irmão. Ninguém sabe. Mandala! Mandala! Não, não tem mandala. Mandala! Não tem. Só quem sabe que você faz mandala sou eu e ele. Porque você chega aqui e fala, Eu fio a mandala. Olha a foto da mandala. Aí a gente olha e fala, Que do caralho. E não serve pra porra nenhuma. Aí o que você fez foi cortar o trigo ao meio. Pra formar uma coisa. Quer dizer, você inviabilizou o trigo pra um produtor de pequeno porte no interior de Londrina. Ei, esse foi o teu accomplished. Hein? A gente precisa de uma coisa um pouco mais, mais violenta assim. Eu acho que a gente tinha que fazer sabe o que? O que? A gente tinha que chegar lá destruindo cidade grande. Chegar em toque, porrada. Já destrói Nova York de cara. Já mete raio laser e o caralho. Rala! Olha, eu não gosto muito de cidade grande, sabe? Também não gosto, não é minha pegada. Eu prefiro um lugar mais calmo, mais tranquilo. Os gêneros do interior é outro clima. Eles acreditam em tudo. Eles são mais ingênuos, o povo do campo, sabe? Um lugar que eu sou louco pra conhecer é Goiandira. É sul de Goiás? É, pô. Eu amo Goiandira. Me deu a maior saudade, foi de Varginha. Varginha era foda. Oh, terra boa, né? A gente fez história lá. Arrasamos, irmãozinho. Porra. Não adianta pra vocês ficarem tentando fazer coisa pequena. A gente tem que fazer... O plano que eu tracei é o seguinte. Destruir o Pentágono. Destruir o Kremlin. Aparece nas televisões, no celular de todo mundo falando Oi, nós somos do planeta Zion. E viemos aqui pra dominar a Terra. E vocês serão nossos escravos. Farão o que a gente quiser. Eu tô achando meio sem graça. É isso que esperam da gente, sabe? Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia se esconder numa moita lá no Paraná. Aí quando alguém passar, a gente fala Busca conhecimento, busca conhecimento. Tu é gênio, Bilu. Porra. Caralho. Bota aí. Vamos fazer a mandala, vai. Chegou, chegou. Abre. Ai. Ele tá cansado, hein? Nossa, foi foda. Vem pra onde é que você foi? Tu falou pra eu ir pro lugar grande, eu fui pro lugar chamado Ohio. Agora sim. Eu fiquei amigo de umas crianças, um molequinho, irmão. Não. O moleque me botou pra passear na cesta da Caló e Ceci. Dele, assim. Cara, a gente foi, o negócio começou a voar. Meu irmão, tinha uma lua. E por que tu não ligou pra gente, irmão? Eu fiquei tentando, não encontrei um telefone. Fiquei, telefone, casa, ninguém, telefone, porra nenhuma. Não tinha um telefone naquela merda. Tinha uma menininha ali, irmão, uma lourinha, que vai ficar famosa, hein? Tá, volta lá pra você mandala, vai. Mandala? Eu vou te mandar pra Bolívia, vai. Ah, eu quero ir pro Osasco. Pode ser Osasco? Vai!